Bom dia pessoal, estamos aqui de volta registrando mais uma aula Uma aula com o Osmar O Osmar hoje já está aqui na aula, iniciando aula em rodovia Aprendendo aqui as passagens de marchas bem suaves Controle de economia de combustível, praticando direção defensiva Aprendendo a reduzir as marchas Aprender a redução versus rotação de motor Então aqui é um momento muito de ajuste É um momento onde você vai precisar se concentrar em todo o seu entendimento Para que você consiga fazer um encaixe das marchas Sem dar trampa Ok? Estamos aqui na PEA 15 A PEA 15 aqui vai nos conduzir até a cidade de Abrelima Município de Abrelima Atualmente estamos no município de Pavista Se abaixando com antecedência A frena... Olha, é isso aí que você tem que se ligar Você viu o carro à sua frente Você viu essa Kombi estar à sua frente parada Você com muita antecedência lá Você tem que estar tomando uma decisão Porque aí você fica naquela Vou, não vai dar, não entrou, não trocou de faixa E ia precisar, se o camarada não saísse com a Kombi Você ia ter que dar uma frena bruxa, entendeu? Então é isso, esse golpe aí que você tem que ter O carro lá na frente já está longe Você afasta aqui dele Já liga a certa De longe mesmo Com muita antecedência Vá fechando para passar ele Senão vai chegar um momento que você não consegue mais sair Beleza? Pronto Vira a marcha Vamos lá que nós vamos virar aí, viu? Agora Pega de reta agora aqui Tá bom? Vamos virando aqui Aqui é o Hospital Miguel Arraes Aqui nós estamos praticando a excelência Então Esses encontros aí com os carros Tem que ser com muita antecedência, tá bom? Olhou lá na frente Volta para a tua faixa Que a gente está no rolamento Aqui está no acostamento Entre baixo você está entre o acostamento e a faixa Aí Nós estamos sobre aqui A cidade de Abreu Lima É essa aqui na frente Beleza? Olha lá Abreu Lima Aqui é a construção aqui do Ó Observar aí na frente É E aí na frente nós vamos ingressar na BR-101 Tá vendo? Vai logo Posicionando o carro para a faixa da esquerda Vai logo posicionando para pegar a sua faixa Já vai observando os carros que vai Está vindo lá pela BR Olha lá Está tudo tranquilo Está livre Vamos embora Pode seguir Você já vê que não tem carro nenhum Tá vendo? Ela pode ingressar nela Lá atrás Vamos embora Vai ingressando Ingressa logo Antes que O carro chegue Vamos virão Vamos pegar a direita logo Pegue logo a direita Dá meu filho Você tem que ver essa distância Que tem que ver Você vê o carro Você está vendo o carro Mas você tem que olhar Que o espaço de tempo Dá para você entrar Isso que você tem que aprender Você não pode entrar só quando estiver zerado Então se você estiver em uma rodovinha muito movimentada Você vai andar entre os carros Beleza? E agora ele está lhe ultrapassando Porque você entrou Ainda estava na frente dele Sem atrapalhar ele Ok? E quando ele condicionou E quando você voltou para a sua faixa direita Ele usou o procedimento de ultrapassagem Você não podia ficar lá esperando Até ele ir passar não Ok? Vamos entrar aqui Nessa faixa aqui Liga certa Ok Você vai dar um paradinho Daquela placa ali na frente Olha aí 169 Aqui é o up door A parada de varazinho Encosta um pouquinho mais aqui Para ficar com o acostamento Isso Pronto Agora nós vamos para ter um papo aqui Para recapitular os nossos Os nossos acontecimentos aqui atrás Beleza? Está vendo gente? É assim que funciona Você vai ensina Mostra Faz Executa Acontece E agora nós vamos Conversar um pouco mais Sobre o que aconteceu nessa aula Tá? Ok? Você viu que não teve nada de riscos Não ocorreu nada de risco Durante o percurso Porque Eu estou aqui Adiante De toda a situação Controlando ela Tá bom? E agora eu vou Conversar agora Sobre a aula Debater sobre a aula Tá bom? Essa demonstração É para que vocês vejam Como é que é uma aula De instrução em rodovia Tá? Para aprimoramento Do profissional O Osgar Como é que foi Sintinho aí agora Foi a primeira vez Que você entra com um carro Em rodovia Não foi isso? Não é Assumindo de fato Toda Todo o percurso Né Você tinha conhecimento Nas passagens de baixo Algumas trocas Como é que você Como é que você viu Esse momento de aprendizagem? Na questão do carro grande Ele não sabia Que era Bastante diferente Que uma passagem Troca de baixo Que um carro pequeno São coisas que a gente Vai aprendendo dia a dia E a Mecânica do carro grande É totalmente diferente A baixa da aceleração Aumenta a aceleração E aí Diferente Uma coisa diferente Coisa que a gente vai aprendendo No dia a dia Isso aqui Esse Que você acabou de falar aí Esse controle As pessoas Esperam que isso Aconteça Por prática Só que prática Não ensina isso Prática Daqui que você Aprenda isso Na prática Você já quebrou o carro Porque você vai passar O tempo todo Fazendo esse erro E sem saber Onde é que Isso não acontece Por isso Que as empresas Não pegam pessoas Sem ter Essa A noção Desse Desse conhecimento E muitas vezes Querem que a pessoa Tenha prática Mas não é prática Você tem que entender Primeiro Aprender Fazer corretamente Saber dosar A rotação Do motor Versus marcha Beleza Para que Tenha uma boa Desigibilidade Uma boa Suavidade Nas passagens De marchas E com isso Você aplique Então se não sabe isso Não sabe esse ponto Não pega esse filhzinho Você não vai aprender Sozinho no dia a dia Não Vai demorar muito Então quando você Vai fazer um teste Você chega lá Não faz isso correto O cara te reprova E você diz Poxa bicho Por que aconteceu isso E tal Mas você sente Que a dirigibilidade Não está boa Você percebe Que a marcha Ela engrena com mais facilidade Você percebeu Quando você leva o giro Ele chega a chama É isso que tem que estar percebendo Os caras aqui Vocês aí estão só Usufruindo da aula Tá bom gente Então se você Quer ter aula dessa também Faz como o Osmar Se inscreve aí Vem aqui fazer tua inscrição Você já está se sentindo Bem melhor Como é que você está Estou me sendo bem confiante Agora Eu primeiramente Eu tinha medo Bastante Era da dimensão Do carro Bastante medo Quando eu entrava Sempre olhava o meu Trovisor lá para trás Nossa senhora O mundo era Do carro E hoje em dia Eu estou me sendo Mais confiante Já sei Como devo abrir O carro Para poder entrar Na curva Baixo do prato Tem a questão da tua Caixa de marcha Controle de aceleração Controle de aceleração Frenagem Frenagem bem suave Bem suavezinho Com o freio Do carro Porque nós estamos Com um carro Que é toda a área Aí dá para você Realmente sentir a diferença Não é isso? A diferença é bastante grande Os nossos professores Dando essa série de aula E a gente aprende De fato na prática Tá ok Muito obrigado Por esse depoimento Que isso vai ajudar Esses companheiros Que estão aqui Nos assistindo E estão realmente Buscando alguém Alguma aula Realmente que seja Diferente No mercado Hoje atendendo Atendendo pessoas Que já estão vindo De outros estados Os companheiros Estão vindo de outros estados Aqui fazer a aula Conosco Tá certo? Então aguardo você aí Companheiro Que está querendo realmente Aprender o pulo do gato Isso aí que eu falo sempre Que é o pulo do gato Tá bom minha gente? Um grande abraço E aguardo você Até mais Entra no contato Com meu No telefone É o 8889 3040 DDD 81 8889 3040 Qualquer coisa Pode ligar Esse é o cara É o cara Valeu Um abraço Até mais Isso aí É o cara E o cara Então eu vou trazer Mazor